O vírus Corona ataca a cidade de Wuhan, China. Há uma situação que é muito preocupada, mas se está com a imunidade contra o vírus. O vírus Corona é uma situação que tem que estudar em China, sentir ameaçado, e ter acesso ao bairro é suficiente. A informação é uma situação que tem que estudar em Wuhan, China. O vírus Corona é uma situação que tem que estudar em China, e tem que estudar em China, e tem que estudar em China. O vírus Corona é um sítio pra quem tem que estudar em China. O vírus Corona, o vírus Corona é um sítio pra fazer comecear no vírus Corona. O vírus Corona é um sítio pra quem tem que estudar em China. e a Beijing. Quando a situação que a gente agora enfrenta, a Embaixada Timor promete que a gente contacta com a Embaixada Sina e a Timor-Leste para que a gente tenha uma solução para a nossa preocupação. A Embaixada Sina vai ter uma situação de emergência e muda o site de Timor-Leste para a cidade de Wuhan. A gente precisa ter uma evacuação de emergência, uma parte relevante. A serviço de autoridades relevantes aqui, a gente vai ter uma evacuação de cidades de Wuhan. A gente vai ter um problema sério. Agora, a cidade vai ter uma escala de transporte e a nossa vida real de Wuhan. A gente vai ter um acaso em São Paulo e uma escola, a Universidade Duazong, Universidade of Science and Technology. Quando a gente vai ter um acaso em São Paulo e uma área de Wuhan, o apartamento diferente, e a diferença de universidades não estão em contato com a U.S. Baixada Timor-Leste e China e a segurança que o U.S. Moras refere ao governo de votar a decisão de Roma. Sintomas do vírus coronavírus são as semanas de um caso de U.S. Moras, melhor, fã-não da da isla de ag. Se dali, Fatima, Jemen.